Bom dia a todas e a todos. Antes de mais, também queria agradecer o convite à FEMPROF e não só saudar esta iniciativa, como sobretudo a entrega da edição em maio de 2022, que no fundo deu um novo fulgo a esta discussão, que periodicamente vem a público, mas continua sem a devida avaliação. Passados 15 anos da sua implementação e desde que deveria ter sido avaliado, o debate em torno do Regés parece hoje ainda mais urgente. Urgente não só porque a lei prevê a sua avaliação e os anos vão passando, mas sobretudo porque o seu impacto em que o estúdio trabalha nas instituições de ensino superior é cada vez maior, num contexto também cada vez mais precário, cada vez mais financiado e cada cada vez mais competitivo. As consequências da aplicação real deste regime jurídico têm tomado diversas formas que, de resto, já aqui foram faladas. A centralização de poder e estrangulamento da participação democrática nas instituições, a privatização do ensino superior através do regime fundacional e do incentivo às instituições privadas sem fins lucrativos e tudo o que isto significa em termos laborais. A Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, tem vindo a anunciar que a revisão do Regés acontecerá já em 2023, tendo enfatizado que esta é uma das grandes medidas de fundo e que o Ministério está empenhado no decorrer deste ano. No entanto, a visão presente na nota explicativa do Orçamento do Estado de 2023 e nas duas audições parlamentares que, entretanto, correram, dão algumas pistas para a estratégia para o ensino superior e para a ciência e acho que é neste contexto que temos que debater o Regés. Portanto, identificando, por um lado, aquilo que muitos de nós têm vindo a salientar, que já aqui foi falado e que eu também falarei, e por outro, antecipando propostas que procurem democratizar as instituições e reforçar o seu caráter público, no fundo, antecipando aquilo que são medidas que estão aí, que nós conseguimos perceber que vão ser implementadas. Sobre a questão da democracia interna, com base na ideia de agilizar os processos de decisão e abrir as universidades à sociedade, o Regés restringiu fortemente a composição dos órgãos de governo, pois via a paridade entre docentes e estudantes, tornou-se o Senado um órgão consultivo facultativo e inscreveu a obrigatoriedade de cooptação de personalidades externas de reconhecido mérito para os conselhos gerais, numa proporção de 30% da sua composição, sendo que os estudantes representam 15% e os trabalhadores técnico-administrativos, no Regés designados por não-docentes e não-investigadores, só têm assento seus respectivos estatutos, assim o entender. A repugue da composição deste órgão, que é também o responsável, entre outras coisas, por eleger um reitor, vem a três aspectos que eu gostaria de destacar aqui entre outros, obviamente. Primeiro, a dificuldade em criar listas concorrentes, acontecendo, não raras vezes, eleições de lista única. Portanto, não só a composição do Conselho Geral restringe a participação, como a dificuldade em cumprir os requisitos para a apresentação de listas a restringe ainda mais. Claro que está dependendo dos estatutos e dos regulamentos eleitorais de cada instituição, mas o problema do Regés é também deixar a porta aberta à criação desses mecanismos. E do exemplo da nova, que é aquilo que conheço melhor, nomeadamente para os estudantes conseguirem criar uma lista para o Conselho Geral terem que cumprir os seguintes requisitos. Identificação de quatro candidatos efetivos, pertencentes a quatro unidades orgânicas distintas, bem como de 18 suplentes, dois por cada uma das unidades orgânicas. Não são elegíveis estudantes em primeira inscrição, no primeiro ciclo de estudos. Ora, a nova tem nove unidades orgânicas, algumas sempre em primeiro ciclo e dispersas por vários conselhos da área metropolitana de Lisboa. Portanto, não só são apenas quatro estudantes efetivos, ainda é preciso uma conjugação muito determinada para que uma única lista seja criada, quanto mais listas. Na mesma linha, para o Conselho Científico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na formulação dos estatutos ainda em vigor, que é um universo de doze membros eleitos no conjunto dos docentes investigadores para o Conselho Científico, sete têm de ser catedráticos ou investigadores coronadores, sendo que não há investigadores coronadores, portanto, restringimos aos catedráticos. Juntando os dois catedráticos que devem cabeçar a lista para o Conselho de Faculdade, não é muito difícil fazer as contas e perceber a possibilidade técnica de criação de várias listas. Um segundo aspecto que me parece relevante ser colocado é a exclusão liberada dos investigadores convictos precários dos cadernos eleitorais. E aqui não falamos de uma barreira do regiés em si, mas de uma leitura abusiva do regiés e de uma decisão política das reitorias e direções. Porque em nenhum lado do regiés diz que vínculos podem ou não podem ser considerados, ou seja, não diz que os bolsares não podem ser considerados elegíveis, ou que os investigadores contratados através das IPSF e eles não pertencem às instituições. Pelo contrário, até no artigo centésimo segundo, onde se define a composição do Conselho Científico, esclarece-se que se entende como elegíveis, e cito, restantes docentes investigadores em regime de tempo integral, com contrato de duração não inferior a um ano, que sejam titulares do grau de doutor, qualquer que seja a natureza do seu vínculo à instituição. Sobre a composição do Conselho Geral não vai tão longe, mas também não restringe nenhum destes aspectos. Em muitos casos, de resto, os estatutos reproduzem regiés, exatamente como citei, mas depois, ao nível dos cadernos eleitorais, estes investigadores não são considerados. Ou seja, a opção de manter de fora os bolsares pós-doutoramento dos investigadores contratados via IPSF e eles é uma decisão unicamente política. E a questão de fundo é constante, são da instituição para a produção científica e para a captação de financiamento, não são para elegerem serem eleitos. Isto ficou muito claro, de resto, com o processo eleitivo do Instituto Superior Técnico, não há muito tempo. E a este grupo somaram-se até 2019 todos os investigadores, gestores de ciência e técnicos de investigação com vínculo de bolsa, para os quais nunca houve enquadramento dos regiés. Vindas estas categorias e inscrito a obrigatoriedade de inscrição em graus ou diplomas para ser bolseiro, que veio com a revisão do estatuto precisamente em 2019, estas pessoas foram, por conseguinte, reenquadradas, ou seja, não deliberadamente, mas porque os seus vínculos assim o exigiram, no contexto da sua instituição ou a nível da participação na vida democrática. Aqueles que prestam serviços no lugar das bolsas continuam-se em espaço de representação, mesmo que trabalhem há vários anos na instituição. Aqueles que passaram a contratos de trabalho são eleitos através dos trabalhadores técnico-administrativos, mas, mais uma vez, não há obrigatoriedade de representação deste grupo. E os bolseiros de investigação começaram a ser elegíveis através dos estudantes, sendo que muitos destes frequentam cursos curtos não conferentes de grau ou para as graduações para poderem ser bolseiros, o que os torna, em alguns estatutos, não elegíveis. Além de que ser eleito através do seu vínculo ou ser eleito como estudante é profundamente diferente e, de resto, o regiés dá prioridade ao vínculo do que à formação, mas isto são outros clientes. E um terceiro aspecto, como parece também relevante destacar, é a relação, como também de resto só foi mencionada, entre o Conselho Geral, os Conselhos de Escola, o Conselho de Curadores dos Membros Externos. E de como a ideia de abertura à sociedade se transformou não só numa despropriação relativamente ao peso que os membros externos têm nas tomadas de decisão, face a outros grupos, nomeadamente estudantes ou trabalhadores técnico-administrativos, como derivam, não raras vezes, em serem cooptados membros em função de interesses concretos e estratégicos, mais do que em função de um contributo específico que esta ou aquela pessoa pode dar para pensar a instituição nos seus próprios termos. Estamos a falar de planos estratégicos, de orçamentos, de fixação de prepinas, todas estas valências são da competência do Conselho Geral e dos Conselhos de Escola. No fundo, não se trata de uma abertura, de facto, à sociedade, mas antes de modos de privatização das instituições de assuntos de ensino superior públicas nas suas diversas vertentes, sendo o expoente máximo disso a figura da Fundação Pública de Direito Privado. E esta empresarialização tem impactos reais que não são o da agilização das contratações ou da flexibilização da gestão patrimonial, para usar dois argumentos frequentemente evocados e que se têm mostrado pouco eficazes, mas antes na forma como configura um cenário particularmente propício à precariedade. Exemplo mais evidente disso é a não-obrigatoriedade de abertura de concurso para a carreira de acordo com as funções desempenhadas pelo investigador ao final dos 50 e meio do contrato do abrigo do DL57, do decreto-lei à contratação de autorados. Além da discrepância entre vínculos entre trabalhadores com funções semelhantes, como também de resto já aqui foi dito. E esta privatização tem também uma dimensão retórica, já que algumas alterações não precisavam desta figura da Fundação para serem feitas. E quem o diz, nem sou eu, é o Pedro Barrias, no seu livro A Nova Gestão Pública e as Universidades Fundacionais, em cito. A adoção do regime fundacional foi aproveitada em todas as instituições para introduzir determinadas alterações que poderiam ter sido implementadas sem essa transformação institucional. No entanto, esta serveu como uma cobertura retórica ao abrigo do qual se realizaram transformações que eram vistas como necessárias para o crescimento institucional, mas que teriam dificuldade em avançar se não fossem justificadas no contexto da adoção do regime fundacional, em citação. Termino. Retomando esta ideia de antecipar a possível avaliação e, imagino, revisão do regiés no contexto daquilo que são as atuais políticas públicas para o ensino superior e para a ciência, previstas não só no orçamento do Estado para 2023, mas também para os próximos anos, tendo em conta que o resto da Ministra tem vindo a destacar sempre estas duas dimensões de corte e longo prazo. Este contexto estratégico é, por exemplo, o de nenhuma medida de combate à precariedade, ou de reforço da exigência de captação de financiamento competitivo, a chamada diversificação de financiamento, e o de transferência de processos de doutoramento ao contrato de abrigo do concurso de símbolo a emprego científico para ambientes não académicos, entre muitas outras. Não são exatamente questões que o regiés abrange de forma direta, mas inserem-se numa visão para o setor que faz eco no regiés e nos dá pistas para como isto pode e tem de ser pensado. Parece-me por isso relevante que as estruturas sindicais, associativas, estudantes, trabalhadores e também partidos políticos reclamem uma visão do regiés que rejeita o aprofundamento desta estratégia e que não abra espaço à manutenção da já identificada a falta de representatividade e de democracia interna sob a falsa premissa da eficiência. No fundo, uma proposta de revisão que devolva o caráter de serviço público e não de serviço prestado às instituições de ensino superior públicas e que devolva também a colegialidade, entretanto, perdida. Só com estes dois princípios norteadores é possível um outro ensino superior e uma outra ciência e para isso é preciso pensarmos nesta perspetiva integrada e integrando os vários problemas estruturais na revisão deste documento. Obrigada.